E agora vamos às notícias do futebol aqui no Bancidade. O Guarani enfrenta o Santos amanhã na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista. Uma vitória pode tirar o Bugri da zona de rebaixamento. O técnico branco deve manter os 11 titulares que iniciaram o jogo contra o Mirassol. A última partida, por sinal, tem sido considerada por muitos como a melhor do Bugri no Paulistão. Uma vitória amanhã pode tirar os alviverdes da zona de rebaixamento e dar fôlego extra para continuar subindo na tabela, além de melhorar o clima no Brinco de Ouro. Uma vitória contra o Santos ou qualquer outra equipe grande que seja, eu acho que vai nos dar mais confiança, vai aumentar a nossa moral, a autoestima do grupo. Eu acho que nesse momento a gente está precisando de uma vitória como essa. E por hoje é só, lembrando que você pode rever as reportagens desta edição no site bandia.com.br barra campinas. Uma ótima noite e até amanhã. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto